Eu sou Maria da Paz Caldeiras Cavalcante, nascida em Pedreiras, Pedreirense Nata, sou assistente social, fui a primeira assistente social do município de Pedreiras. Eu me sinto muito honrada e feliz por ter contribuído e ter trabalhado, principalmente com as famílias de baixa renda, a periferia da cidade, tanto na zona urbana como na zona rural. Eu me formei em 1965, como assistente social, pela Universidade Federal do Maranhão. Graças a Deus, e me honro e tenho muito orgulho dessa profissão, que é muito boa, e graças a Deus aqui em Pedreiras já tem uma faculdade, né, com serviço social, é bom demais. Faz jovens estudar, trabalhar, porque assistente social agora está um leque. Tem muito trabalho, tanto na secretaria, no CRAS, no CREAS, né, precisa, para funcionar tem que ter serviço social, as prefeituras tem que ter assistente social, na secretaria de assistente social, na educação, nos hospitais, é muito necessário, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí